Eu sou Gonzaga de Garanhões, sou da terra dos anões, sou brincante de reisado. Eu sou Gonzaga de Garanhões, sou da terra dos anões, sou brincante de reisado. Meu figurado, todo mundo já conhece, seu nome cada vez cresce na cultura do rei-estado. Meu figurado, todo mundo já conhece, seu nome cada vez cresce na cultura do estado.